Alexandre Sampaio, como é que ficaria, que expectativa é que há para a rede hoteleira do Rio de Janeiro diante desse novo projeto de programa de captação e apoio dos eventos para a cidade? O projeto Rumo ao Rio foi uma feliz intervenção do governador, atendendo a solicitação da iniciativa privada do trade organizadores de eventos, como a BEOC, Rio de Janeiro Nacional, devido ao grande potencial da captação de eventos, feiras e congressos para a nossa cidade e nosso estado. Ele vence uma barreira burocrática fiscal absurda, que era a tributação por antecipação, por estimativa, na vinda de feiras, na venda de potenciais produtos e equipamentos nessas realizações no Rio, e fazendo ele, então, pós-evento, com a comprovação e emissão de notas fiscais críveis para poder tributar. Segundo, esses eventos também passam a ter incentivos outros para vir para o Rio de Janeiro, em que o governo está dentro da sua égide de competência, possa colaborar com o processo de facilitação de segurança, sistemáticas também de tributação diferenciada para a internação de produtos internacionais em parceria com o governo federal, uma sistemática de facilitação junto à negociação da Secretaria do Trade Privado, hotelaria e restaurantes para a captação de descontos para trazer esses convencionais. Ou seja, é um grande arcabouço legal, e o governo do estado do Rio de Janeiro está sendo inovador, propositivo e com certeza vai ter muito resultado a médio, mas também a curto e médio e longo prazo também, para o trade turístico e para a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.